As cantatas são músicas cantadas por coral e geralmente tem inspiração religiosa. Nesta época de Natal, elas são muito comuns e lembram o nascimento de Cristo. Mas em Ijuí, a comunidade decidiu cantar não só a chegada do menino Jesus, como sua vida, morte e ressurreição. Uma forma de lembrar o significado cristão do 25 de dezembro. Vamos assistir a reportagem realizada pela TV Ijuí para a série É Tempo de Natal. Foram meses de ensaio, dedicação e estudos para mostrar aos presentes esperança, fé, o amor de Deus em meio a tantos conflitos que vivemos no dia a dia. Pelo mundo que a gente está vivendo, a situação que a gente está vivendo hoje, de crises, de conflitos, pessoas sem esperanças, não sabem para onde vão, sem caminho, direção, a gente quis apresentar algo bem evangelístico. Alguém que pode dar esperança que o mundo não dá, e que passa que o mundo não dá e não pode se comprar. Suzana representou Maria, a mãe do menino Jesus, representado pelo seu filho, Ioran, de apenas 39 dias. É um momento muito especial e também uma, digamos, uma responsabilidade, porque eu não me imagino tendo que um dia entregar meu filho para ser pregado por todos os pecadores. Na cantata, além do nascimento, eles apresentaram aos presentes os milagres de Jesus, sua morte na cruz, relembraram o verdadeiro sentido do Natal. A gente conhece toda a história dele e tudo, mas até quando me convidaram para fazer esse papel de Jesus, vamos apresentar Jesus e tal, eu achei que ia ser uma coisa bem mais fácil, sabe? Mas a parte da cruz foi muito difícil, sabe? É importante tu pensar não só no nascimento de Jesus, o porquê que foi que ele nasceu, o que que foi a vida dele para nós. E então, o que é Natal? O Natal é o dia do nascimento de Jesus. O Natal é o nascimento de Jesus. O Natal é paz, amor, esperança, fé. É o nascimento do amor, da salvação. É o nascimento, uma esperança. É o nascimento de um novo começo. É o nascimento de uma nova vida para quem crê e para quem aceita. E de novo o jeito de viver também. O nome é o santo nome. Amém.